Mamãe Eu não sou mais um menino, meu semblante transformou-se Mas a senhora até hoje me trata como se eu fosse Fala que eu sou tão bonito e que o meu sorriso é tão doce Eu devo tudo na vida, quem ao mundo me trouxe Mamãe, eu a cada dia me admiro muito mais Tudo que eu peço chorando, sorrindo a senhora faz Muitas mães são amorosas, mas nem todas são iguais Papai me zelava muito, mas a senhora é demais Mamãe, eu já percebi que a senhora tá cansada Sua fisionomia completamente mudada Cabeça ficando branca, parece que foi pintada O tempo me transformando e eu sem poder fazer nada Mamãe, a senhora é minha razão de viver Se preocupa comigo, procure me entender Resolve os meus problemas, mas me ajuda a resolver Mãe, o que será de mim quando a senhora morrer Eu pela senhora tenho eterna gratidão Não sei se essas palavras confortam seu coração Desculpe por lhe causar tanta preocupação Se eu tiver longe, se acalme quando ouvir essa canção Desculpe por lhe causar tanta preocupação Se eu tiver longe, se acalme quando ouvir essa canção Música 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 Legenda Adriana Zanotto